Ministros da Saúde de vários países da América do Sul se reúnem em Montevidéu, no Uruguai, para discutir soluções para a epidemia de Zika vírus no continente. A notícia de que o vírus também pode ser transmitido através de relações sexuais aumentou a preocupação. Hoje a grande preocupação do Ministério da Saúde do Brasil, do Ministério da Saúde de todos os países das Américas, inclusive da Organização Mundial da Saúde, do presidente Barack Obama, é o controle da propagação que está havendo hoje do vírus Zika. Para isso, o país mobilizou 522 mil pessoas na maior operação já realizada para combater o mosquito Aedes aegypti, que também transmite dengue e chikungunya. O Brasil é o país da América mais afetado pela epidemia de Zika vírus, com um milhão e meio de contágios. Desde que o problema foi detectado, já foram registrados 404 casos de microcefalia e outros 3.670 estão sendo analisados.